Você que está pesquisando o preço, está querendo comprar seu microcomputador para utilizar em casa, no escritório, na sua empresa, olha o que o pessoal aqui da Star Compilter está fazendo. Primeiro que está facilitando o pagamento. Isso, nós estamos com uma promoção, financiamos até em 24 vezes com entrada para daqui a 60 dias. Ainda tem mais essa, né? Entrada para 60 dias. Então começa a pagar daqui a 60 dias. Recebe antes do carnaval e só começa a pagar daqui a 60 dias. E bem depois do carnaval. Gente, eles fizeram um pacote aqui, olha só, o K62500 com a configuração. K62500 com 32 de memória RAM, HD de 10GB, monitor de 14GB, mais a mesa, a impressora e o estabilizador a R$ 1.399. R$ 1.399 o pacote. Se você quiser também, você está comprando uma máquina, tá? Se quiser também tem o Windows Millennium original, comprando seu equipamento aqui no Star Compilter com preço especial. O NoBreak da Ragtek. Quanto, Alexandre? NoBreak da Ragtek, ele segura até 20 minutos a CPU, a impressora e o monitor a R$ 1.99. R$ 1.99, qualquer probleminha de eletricidade está aí, segurando por 20 minutos. E esse é um kit translúcido, viu gente? Olha que bonito ficou esse kit. Inclusive pode ser verde também, né? Verde, azul ou verde. O Pentium 3, 866. Isso, ele está com 128 de memória RAM, HD de 10, monitor de 15, translúcido a R$ 1.799. R$ 1.799 é o preço do Pentium 3 para você aqui na Star Compilter. E o horário para você anotar de segunda a sexta, das 8h30 até 19h, sábado das 10h às 17h. E domingão, só a loja do Tatuapé, das 10h às 14h de plantão. Alfredo Pujol, R$ 1.101 Santana. Telefone 6977-2699. Coelho Lisboa, número 27, Tatuapé. Telefone 218-3960. 24 parcelas com a entrada para 60 dias. Que beleza, né gente? Muito fácil comprar. E Star Compilter.